Você sabe quantos metros mede a medida do contorno da sua casa e da sua sala de aula? Você sabia que na matemática a medida do contorno tem um nome especial? Eu sou o professor Tiago Azevedo, fica comigo que eu vou te mostrar. Como eu te falei anteriormente, você sabe quanto é que mede o contorno da sua casa? Observe essa imagem aqui. Vamos supor que ela represente a visão de cima da sua casa. Retirando a parte que representa o telhado da casa, teremos apenas o contorno da casa. E que para medir esse contorno, precisamos saber da medida de cada um dos lados. Vamos supor que nessa casa aqui, as medidas sejam 6 metros, 6 metros, 5 metros e 5 metros. Para medir esse contorno, precisamos fazer 6 metros, mais 6 metros, mais 5 metros, mais 5 metros, resultando em 22 metros. Agora imagine que a casa tem um formato diferente, como nessa imagem aqui. Para sabermos a medida do contorno, precisamos saber a medida de cada um dos lados. Vamos supor que as dimensões sejam as seguintes. 8 metros, 10 metros, 6 metros, 2 metros, 2 metros e 8 metros. Logo, a medida do contorno dessa casa é de 8 metros, mais 10 metros, mais 6 metros, mais 2 metros, mais 2 metros, mais 8 metros, que é igual a 36 metros. Então vimos até agora, que para determinar a medida do contorno de uma casa, por exemplo, precisamos saber a medida de cada um dos seus lados. E depois, somamos para obter a medida ou tamanho do contorno dessa casa. Mas lembra que te falei que na matemática a medida do contorno tem um nome especial? Esse nome se chama perímetro. Sendo assim, a medida dos contornos das casas que eu apresentei até agora, pode se chamar o perímetro das casas. Agora, vamos determinar a medida do perímetro dessa figura aqui. Nessa primeira figura, observe que cada lado mede 4 metros. Logo, o perímetro, ou a medida do contorno, é igual a 5 vezes 4 metros, que é igual a 20 metros. Agora, vamos observar essa outra aqui. Já nessa figura, a medida do perímetro, ou a medida do contorno, é igual a 10 metros, mais 4 metros, mais 5 metros, mais 8 metros, que é igual a 27 metros. Então, perceberam como fizemos para determinar a medida do contorno ou perímetro de cada uma das regiões planas? Fizemos o seguinte, somamos a medida de cada um dos lados. Mas será que é sempre assim? Observe essa imagem aqui. Ela representa uma praça. Como podemos determinar a medida do contorno dessa praça? Ou seja, como podemos determinar o perímetro dessa praça se ela não tem os lados como nos exemplos anteriores? Isso é para a gente conversar em um outro momento. Agora, determinaremos o perímetro ou a medida do contorno apenas de figuras poligonais, que são aquelas em que seus lados são retos. O que eu vou fazer agora é usar uma ferramenta tecnológica para determinar a medida do contorno de uma praça. No caso, a praça do bairro que eu moro, que é o bairro da Vaz. Eu clico com o botão direito e escolho a opção Medir Distância. Depois eu vou marcando pontos até conseguir contornar a praça toda. No fim, depois que o contorno é totalmente fechado, aparecem algumas informações, em que uma delas, no caso aqui a distância total, que foi igual a 471,02 metros, ou seja, o contorno ou perímetro da Praça da Várzea é de 471,02 metros. Te desafio agora a determinar o perímetro da tua casa. O outro desafio é usar o Google Maps para determinar a medida do contorno ou perímetro de algum lugar do bairro que você mora, assim como eu fiz com a Praça da Várzea. Escreve suas respostas no comentário deste vídeo. Espero que tenham gostado. Então curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. Ah, e não se esquece de nos acompanhar também no nosso Instagram, arroba Educa Recife Play. Tchau, tchau!